Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês esses dois relógios da Cassio da linha G-Shock 5610 sendo que esse modelo aqui com a pulseira verde e os escritos amarelos é o modelo DW-5610SU-3DR e esse modelo aqui com a pulseira cinza e os escritos em vermelho é o modelo DW-5610SU-8DR os dois são iguais, só vai mudar a cor, mas no vídeo de hoje eu também quero comparar eles com esse outro relógio aqui se vocês escutaram agora, se vocês escutaram os três apitando, toda vez que vira a hora eu deixo ligado pra eles tanto apitar como acender a luz, então do mostrador, eu já me acostumei com isso, é uma coisa que eu gosto bastante de utilizar neles mas voltando aqui pro 5600, esse aqui é um relógio que eu já estou utilizando aí faz mais ou menos um ano e meio como meu relógio principal, então meu relógio no dia a dia mesmo, quando eu vou usar pra situações em que vai raspar, que vai bater que eu não preciso me preocupar com o relógio, eu utilizo esse aqui vocês podem ver que ele continua inteiro, o relógio que está, ele está talvez aqui um pouquinho mais brilhante, talvez mas em questão de funcionalidade ele continua como novo, está até um pouco sujo ali, mas deveria ter limpado um pouco melhor antes de começar a gravar, é um relógio que ele realmente tem uma resistência aí muito boa os relógios da linha G-Shock, tanto da linha 5600 como da linha 5600-10 na minha opinião são hoje o melhor custo-benefício pra quem busca em relógios, ferramentas, então relógios como algo pra ver as horas, pra algo pra utilizar o cronômetro, algo pra usar o alarme por exemplo, essa funcionalidade do bip de hora que vocês viram agora, a funcionalidade do calendário dá pra mudar aqui, se você quer que ele mostre a data, se você quer que ele mostre o dia da semana ou o ano, embora o ano eu acho que não faz muita diferença e esses relógios, embora eles sejam muito parecidos, eles têm algumas diferenças que eu vou comentar pra vocês no decorrer do vídeo tem gente que comenta um pouco, por exemplo, do modelo F91W que também é um modelo que eu já trouxe review pra vocês esse é um relógio que eu gosto bastante, ele é um relógio que custa mais ou menos um terço do preço desse aqui mas eu ainda acho que hoje a G-Shock tem um custo-benefício ainda melhor do que esse por quê? esse é um relógio que, por exemplo, ele só é resistente à água, então não é um relógio que você pode nadar, alguma coisa desse tipo os relógios da G-Shock, além de ter uma resistência a impacto muito maior pela tecnologia da G-Shock mesmo eles também contam com uma resistência à água então aqui é o Water Resist 20 bar 20 bar são 200 metros, então 200 metros de profundidade que eles têm de resistência à água é um relógio que você realmente não precisa se preocupar em nada que você vai fazer com ele durante o dia a dia e eles também têm aqui um vidro em cristal mineral mas é um vidro que ele fica protegido então vocês podem ver aqui pelo contorno do relógio então pelo bezel, vocês podem ver que ele é um relógio que ele não risca então se você passar ele e bater em alguma superfície não vai bater direto ali na lente de cristal mineral com um relógio como, por exemplo, esse seico aqui seria diferente eu não posso pegar esse seico e arrastar assim na mesa como eu arrasto um G-Shock a verdade é que se esses relógios caíssem no chão hoje eu ia me preocupar menos do que se esses canivetes caíssem no chão e eu gosto muito, então, dessa praticidade de você colocar o relógio no pulso e esquecer que está utilizando por serem relógios que não é a preço de banana, não é de graça mas, na minha opinião, são relógios baratos eles também não chamam tanta atenção para salto e são relógios que dá para usar sem se preocupar eu vou deixar links na descrição para todos os relógios que eu mostrei aqui durante o vídeo e vamos começar a falar um pouco sobre as características dos relógios pegando eles na mão, você provavelmente não vai reparar a diferença em tamanho mas o 5610 é um pouquinho menor aqui que o 5600 então fica até difícil mostrar para vocês mas ele é um pouquinho menor nesse sentido sendo que de dimensões ele vai ter aí 43.8mm de um lado até o outro e a distância de pino a pino dele vai ser de 46.8mm sendo que de espessura ele tem 12.6mm para um relógio da linha G-Shock ele é um relógio bem mais compacto, por assim dizer e eu gosto mais de relógios um pouco menores eu curto relógio pequeno, não gosto de relógio que seja muito trambolho então por isso eu gosto muito da linha 5600 uma coisa que esses três relógios tem que tem gente que gosta, tem gente que não gosta eu particularmente gosto muito é a questão do visor negativo então vocês podem ver que eles tem aqui o fundo mais escuro e as letras mais claras e os números mais claros o caso do visor positivo, do display positivo seria como por exemplo aqui em que a gente tem o número mais escuro e o fundo mais claro a gente tem modelos dos 5600 com o visor positivo inclusive eu quero comprar um de tanto que eu gosto eu comprei dois modelos desse aqui um de cada cor de tanto que eu gosto desse modelo e eu também quero comprar mais um 5600 com o visor positivo mas com a tecnologia solar esses relógios mais baratos então normalmente os da linha 5610 são 50 reais mais ou menos aí 40, 50 reais mais caros que os da linha 5600 mas esses são relógios que por serem mais baratos eles são movidos a bateria os relógios da linha solar vão acabar sendo um pouco mais caros do que esses que vocês tem que trocar a bateria a Cassio diz que a bateria vai durar dois anos mas isso é se não me engano com o bip de hora e com o alarme ligando uma vez por dia e tudo mais na prática o pessoal que tem o relógio há mais tempo que fala que já teve que precisar trocar as baterias disse que durou bem mais do que dois anos outro ponto positivo dessa linha da G-Shock é justamente que eles são relógios fáceis de você obter assistência técnica então se por algum jeito você bateu ele numa lixadeira você raspou ele no concreto está realmente mais surrado e você quiser trocar então esse bezel toda a parte da pulseira se um dia a pulseira vir a ressecar são pulseiras de ótima qualidade são relógios bem confortáveis mas se você tem algum problema as peças de reposição você acha de forma fácil em qualquer relogioaria e também não costuma sair caro para você arrumar até a questão do vidro e tudo mais e para trocar a bateria também é bem tranquilo qualquer loja de relógio aí que troque bateria vai conseguir trocar numa boa desses modelos 5600 e 5610 mas então quais são as diferenças né passando aqui a diferença vocês podem ver aqui que eles são bem parecidos mas eu reparei que a pulseira do modelo 5600 é maior que a pulseira do modelo 5610 então vocês podem ver aqui ó a pulseira acaba sendo um pouco maior mesmo então essa pulseira preta é um pouquinho pouca coisa mas é um pouquinho maior é a caixa dele acaba sendo um pouco maior também e o principal é que as pulseiras do modelo 5600 podem ver ali elas são pinadas então você precisa de uma ferramentazinha para trocar essa pulseira enquanto as pulseiras do modelo 5600 10 tem esse quick release né então você consegue trocar ali eu já tirei mas é um pouquinho chato de tirar e colocar mas dá para tirar numa boa mas eu recomendo que você pegue por exemplo a tampa de uma caneta BIC alguma coisa para ficar um pouquinho mais fácil ali de acionar essa alavanca então tanto esse modelo cinza como o modelo verde vocês podem ver eles tem esse quick release e de resto os relógios são muito parecidos se você olhar aqui na parte de trás dele dá para ver que eles tem o mesmo módulo então o que é o módulo? é digamos que o motor o que funciona realmente no relógio a parte que vai a bateria e tudo mais é o mesmo módulo se a gente olhar aqui é o módulo 3229 então vocês podem ver e eles tem então as tampas aqui parafusadas os relógios eles vêm todos em caixas parecidas são as caixas da linha G-Shock então são caixas simples aqui esse aqui por exemplo é do modelo 5610 8DR então é do modelo cinza abrindo aqui eles vêm com uma caixinha bacana vem uma caixa de metal nessa caixa de metal também eles mandam alguns papéis então a gente tem aqui a parte de manual que eu tinha esquecido de colocar junto ali de volta quando eu guardei a caixa mas então a gente tem aqui o manual da caixa que é mais um manual do módulo em si então do 3229 então esses três relógios aqui tem esse mesmo módulo eles tem as mesmas funções os mesmos ajustes tudo é a mesma máquina que vai dentro deles sendo que aqui tem algumas orientações então da caixa quanto aos modos e tudo mais essa caixinha é uma caixinha bem legal principalmente para quem pensa em dar o relógio presente ele vem então dentro de um saco vocês podem ver ele vem aqui dentro de um saco e enrolado nessa parte então o relógio vem aqui de lado e vai aqui para dentro é uma caixinha bem legal tem um design bem estiloso também principalmente aí eu não dou muita bola mas principalmente para quem quer dar o relógio como presente para alguém é bem bacana ter essas caixinhas então da G-Shock passando então agora pelas funções dos modelos deixa eu pegar aqui um deles também vem aqui a parte antes de mostrar as funções vem a parte do certificado de garantia vem alguns outros papéis também mas um aviso que eu quero fazer para vocês eu vou deixar links para a compra deles na Amazon porque é onde eu encontro o melhor preço mas a Amazon ela vende alguns relógios tem alguns relógios da Amazon que são vendidos e entregues pela própria Amazon como por exemplo esse Seiko que eu já fiz o review para vocês mas os relógios da linha G-Shock são outros vendedores então são outras lojas que vendem e é a Amazon que entrega esse aqui se eu não me engano eu comprei na loja Cia dos Relógios que tem perfil lá na Amazon também a Cia dos Relógios na verdade eu acho que agora fechou mas talvez ainda tenha alguma coisa deles na Amazon e esses dois aqui eu comprei se eu não me engano esse aqui foi na Palo Shop e esse aqui foi na Real Times é o que eu faço quando eu vou comprar na Amazon eu primeiro vejo o vendedor dou um Google ali para ver se eu acho mais alguma informação algum reclame aqui ou se tem site próprio do vendedor e depois eu também confiro as avaliações de compras passadas eu já tive que acionar o pós-vendas então da Amazon foi muito tranquilo acho que é bem de boa se você achar que tem qualquer coisa errada com o seu relógio mas então essas três lojas a Cia dos Relógios a Palo Shop e a Real Time são muito boas pode comprar sem medo e se você tem indicações de lojas aí na Amazon também deixa na sessão dos comentários passando então agora sim para as funções dos relógios aqui a gente tem quatro botões esses quatro botões eles são dessa forma mesmo então esses três aqui são um pouquinho mais para fora esse aqui é um pouquinho mais afundado esse vídeo acabou ficando bem famoso desse relógio toda hora chega a gente mesmo tendo falado no vídeo comentando que o relógio veio com defeito que esse botão veio afundado mas não pessoal esse relógio aqui realmente veio com o botão mais afundado a parte do projeto do relógio e para que serve esse botão? esse aqui é o botão de ajuste é um pouquinho mais difícil de apertar ele mas podem ver aqui já entrou no modo de ajuste eu não vou falar para vocês sobre como ajustar o relógio hoje só vou passar pelos modos porque senão vai demorar muito tem vários vídeos legais de tutorial de como você fazer tudo mas também é bem intuitivo é a primeira coisa a gente pode ter tanto a questão das horas como no formato 12 horas como no formato 24 horas agora está ali no formato 12 horas aqui está ligado o BIP de hora então esse SIG aqui então a cada hora ele vai apitar e também essa questão dessa luzinha ali que você desliga e liga segurando aquela parte ali de cima então agora eu desliguei para ligar de novo é só apertar ali de novo e ele fica então com a data e o horário assim se você aperta aqui o botão de mode ele vai passar pelos modos e aqui a gente tem a questão da luz eu vou apagar a luz rapidinho aqui para mostrar para vocês como é ele à noite então aqui eu estou com a luz apagada é bem fácil de acionar o relógio é bem tranquilo de você enxergar aqui o que você quiser apertar cada vez que você aperta ele fica alguns segundos alguns segundos ligado e depois apaga então aqui passando pelos modos o que a gente tem primeiro é o alarme o meu está desligado mas você pode programar um alarme para tocar durante o dia aqui inclusive é onde você muda a questão do beep de hora então por exemplo agora está ligado o beep de hora e a parte do alarme se a gente apertar de novo ele vai desligar os dois então o alarme ligado ligado só o beep de hora e aqui ligado o alarme e o beep de hora também tem aqui a questão tem alguns outros truques dá para você por exemplo agendar para ele tocar o alarme em vez de todo dia no mesmo horário tocar um dia só no ano você programar um alarme para tocar mas aqui a gente tem então o alarme aqui a gente tem o cronômetro então a não, esse aqui é o timer então por exemplo agora ele está para 24 horas mas você escolhe quanto tempo você quiser colocar se você por exemplo vai fazer alguma coisa no forno quer deixar ele para te avisar daqui uma hora você pode programar isso e aqui a gente tem então também o cronômetro que eu me atrapalhei um pouquinho para achar mas a gente tem então também o cronômetro para ligar e desligar ele você aperta aqui em cima e antigamente eu tinha um pouco de dificuldade às vezes eu errava achava que tinha apertado e não tinha apertado mas hoje que eu acostumei principalmente que eu sempre escuto o barulho dele acionando aqui então eu escuto esse bip eu acostumei a usar ele para o cronômetro até mesmo para a corrida eu sou corredor de rua então mesmo para a corrida alguma coisa assim que toda hora eu estou parando o tempo dependendo se tem que parar para atravessar a rua alguma coisa do tipo eu já estou acostumado então a apertar ele numa boa então passando então de novo a gente tem aqui o horário tem aqui o alarme aqui o timer e o cronômetro essas são as funções por cima ele tem mais alguns truques ali tem algumas outras funções um pouquinho mais difíceis de explicar mas é basicamente isso eu acho que o importante é o que eu uso no meu dia a dia então são relógios que eu gosto então às vezes usar o cronômetro quando estou praticando algum esporte é claro sempre ver o horário e às vezes raramente aí a questão do timer ou do alarme bom então aqui está o relógio do meu pulso e uma coisa que eu gosto bastante desse modelo aqui justamente por ser um modelo menor até para quem tem um pulso mais fino assim como o meu dá para usar numa boa ele fica bem legal eu sempre gosto de combinar então de um lado no braço direito a maioria das pessoas costumam utilizar o relógio no lado esquerdo que seria o certo mas como eu acostumei usando o relógio do lado direito eu costumo usar um relógio do lado direito e uma pulseira de paracord no lado esquerdo então achei bem bacana encontrar esse conjunto de cores aqui ter o verde porque eu tenho bastante equipamento verde então eu tenho mochila verde eu tenho mochila preta por exemplo também eu tenho mochila cinza então conforme eu for escolher meu EDC para o meu dia a dia os equipamentos que eu vou levar comigo no meu dia a dia eu acabo escolhendo também a cor do relógio esse é um modelo que eu gosto muito eu recomendo demais e se você chegou aqui no canal pesquisando mais sobre relógio eu te convido também a conhecer o conteúdo que eu tenho sobre cutelaria e uma série de outros equipamentos como por exemplo lanternas e mochilas para o vídeo de hoje era isso e até a próxima falou pessoal pessoal